Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente Mirim, Ariane Daniele de Ligifreitas, estendo para os demais integrantes da mesa diretora, as meus colegas, vereadores e vereadoras mirins, ao público aqui presente, em especial aos meus parentes, meus tios, meus pais que aqui nos prestigiam, a todos os que nos acompanham pela TV Legislativa e internet. Uma boa tarde. No dia 12 de julho, a Tocha Olímpica esteve aqui em Blumenau. Minhas saudações por este evento. No dia 13, foi o 26º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Câmara em Mirim pôde estar presente na reflexão a respeito desta data comemorativa no auditório da FURB. Meus agradecimentos a todos que o proporcionaram. No dia 17 de junho, os alunos nono ano em ensino médio do meu colégio tiveram a oportunidade de assistir a palestras muito interessantes via online direto de Curitiba, a qual foi transmitida para todas as unidades Bom Jesus de todo o território brasileiro. Como estudante nono ano, o nosso tema foi Os Perigos na Internet. E como vereador em Mirim, gostaria de repassar algumas informações sobre o mesmo. Devo ressaltar que a minha palavra nesse discurso tem como base e inspiração em nossa palestra regida pelo professor, doutor e delegado da Polícia Federal com especialização em crimes cibernéticos, Flúvio Garcia. Com o advento da internet, podemos ter um amplo acesso a tudo o que nos cerca. E com isso, receber e trocar informações, interagir socialmente em âmbito mundial e conviver com diferentes pessoas através das redes sociais. Isso é um ponto positivo da chamada A Era da Informação, onde substituímos as enciclopédias pelo Google, a carta pela mensagem de texto e até mesmo a agenda telefônica pelas listas de contatos nos celulares. E tal foi o nosso avanço, que até nos tornamos dependentes do mesmo. De acordo com uma pesquisa publicada em 2015 pelo CETIC, Centro de Estudo em Tecnologia da Informação e Comunicação, A cada 10 crianças e adolescentes, entre 9 a 17 anos, 8 acessam diariamente a internet. E dessas, 73% têm redes sociais. Este número é alarmante com a unidade. Mas se estiverem inseridos nesse contexto, seja você adulto, idoso ou até mesmo uma criança, e já se considera maduro o suficiente para adentrar neste universo, terá também que ter responsabilidade em reconhecer os seus perigos. De acordo com a ONU, o Brasil está entre os cinco países no ranking mundial de criminalidade de informática. E em uma pesquisa em 2012, a cada 100 reais roubados dos bancos, 95 já são pelo computador. Estamos falando de dados de quatro anos atrás, vereadores Mirins, e sabendo que cada vez mais nos inserimos nesse contexto e nos apropriamos de mais ferramentas vinculadas a esse meio, este número hoje deve estar bem maior. Entre diversos fatores que contribuem para estes números, um deles é a falta de informação e a ingenuidade da grande parte dos usuários, o que torna-os potencialmente mais fáceis de serem enganados. como, por exemplo, as pessoas que inserem em seus dados pessoais no Facebook o nome completo, telefone ou endereço de sua própria casa, porque consideram-os insuficientemente específicos para que o roubo virtual seja executado. Tudo o que é posto na rede, vereador Mirim Bruno, permanece na rede. As suas informações pessoais podem ser a chave para se tornar vítima de um crime cibernético. E agora, não me dirigirei... Perdão. Não me dirigirei mais para os vereadores Mirins, mas para os adolescentes sentados nessas 12 cadeiras desse plenário. De adolescente para adolescente, se alguém que não conhecessem lhes pedissem o seu número de celular, vocês dariam? Caso a resposta for negativa, então por que inseri-lo em seus dados pessoais na rede? Vocês mostrariam a qualquer um aquela imagem que estão de roupa de piscina? Então por que publicá-la em um local onde potencialmente milhares de pessoas terão acesso? Portanto, a você, usuário da internet, pense duas vezes antes de compartilhar mídias, vídeos ou o que quer que denigra a sua imagem ou a de alguém. Imagine-se com 30, 40 anos, se não mais, exercendo direito, engenharia ou qualquer profissão que queiram seguir e ainda terem que se aborrecer com aquela imagem indecente em que publicou no período de sua adolescência inconsequente. Uma vez na internet, sempre na internet. Não se exponham. Preservem a sua identidade. Não sejam precipitados em marcar encontros com amigos virtuais. Vocês realmente sabem quem está do outro lado da tela? Aquele amigo diz ser quem é realmente? Se evoluímos tanto tecnologicamente, podemos evoluir também para a nossa proteção. Por fim, parabenizo a atual presidente Mirim Ariane, que presidiu ao longo de seis meses com seriedade e responsabilidade, assim como todos os integrantes da mesa. Com certeza, quem quer que eu assuma a eleição de hoje, se esforçará para que o seu papel seja equivalente. Muito obrigada. Obrigada.